Salve, galera! Como é que vocês estão? Credo, minha voz falhou agora no início. Salve, galera! Hoje nós vamos falar sobre os Estados Unidos, as suas características físicas, humanas, econômicas, políticas e as relações internacionais que eles estabelecem. Bom, aqui tem um mapa, lógico, que é como se fosse uma caricatura de como os Estados Unidos passam a observar o mundo a partir do fim da Segunda Guerra Mundial e o estabelecimento do unilateralismo, as relações unilaterais, que são quando eles passam a tomar as decisões praticamente sozinhos. Então, eles observam, dêem uma observada aí, os canadenses são os puxa-sacos, né? Aqui a América Latina, café, sexo e drogas, a África é uma área vazia, a Austrália é uma ilha grande, né? Seria o Havaí, o Japão é uma área radioativa, na parte da China, né? Fábrica da Microsoft, fábrica da Nike, o Oriente Médio é petróleo-guerra, na Europa vinho, perfume e espaguete e a Rússia, né? Não tô conseguindo entender essa... não sei o que lá, derrotados. Então, eles passam a observar o mundo de uma maneira um pouco diferente, né? Apenas com interesses nos recursos e no que o mundo... Lógico que falando de uma maneira grosseira, né? Não é exatamente assim, mas observa-se muito essas relações traçadas estrategicamente. Então, vamos para o próximo. Agora, a gente vai ver um pouquinho sobre os aspectos físicos do continente. Aqui nós temos um mapa sobre o relevo, né? A distribuição do relevo. Então, a partir do encontro das placas tectônicas aqui na porção oeste, né? A placa tectônica norte-americana e a placa do Oceano Pacífico. Nós temos a formação, então, dos dobramentos modernos, né? Essas regiões montanhosas aqui ao oeste. Que essas cadeias montanhosas, se a gente observa um mapa da América inteira, né? Ela se estende de norte a sul por todo o continente americano. Então, evidenciando esse encontro de placas tectônicas, né? Do continente americano com a placa do Oceano Pacífico. Nessa porção central, nós temos as regiões de planície. Olha aqui, a gente consegue observar, né? No perfil topográfico. Então, nós temos um corredor de planícies. E na porção oeste, leste, desculpa, nós temos a formação dos planaltos, né? As regiões de serras, como é aqui no Brasil também. Então, a gente observa, principalmente aqui, ó, nessas áreaszinhas mais escuras. A gente observa essa formação das serras. E toda essa porção verde aqui, mais escura, são as áreas também de planícies litorâneas, né? Aqui a Flórida, enfim. Então, aqui, é o que eu acabei de falar, né? As formações das características do relevo. Se vocês quiserem pausar e fazer anotações, fiquem à vontade. Como eu já expliquei, eu vou passar direto. A hidrografia do continente, né? Esses são os maiores rios do continente. Continente não, gente. É que tá escrito aqui, contigo, que eu não sei o que que é e eu traduzi como continente. Isso que dá não fazer wizard, né? É os maiores rios do país dos Estados Unidos. Então, nós temos aqui o Mississippi, que é um rio que atravessa, né? De norte a sul. O Missouri, que é um rio muito importante. O Illinois. Não sei se é assim que fala Illinois, eu acho que é. O Ohio. O Tennessee, né? O Rio Grande, também, ele é bastante importante, que é aquele rio que faz a divisão com o México. E é a porção em que as pessoas, quando vão fazer aquela travessia, eles tentam atravessar essa porção aqui do Rio Grande. O Rio Colorado, que é onde está a concentração, né? Onde está toda a formação do Grand Canyon. O Columbia, né? Que é aqueles rios, quem assiste Grey's Anatomy e tem aquelas travessias de balsa, é aqui no Rio Columbia. O Yellowstone, né? O Missouri, que ele vem aqui, toda essa porção, olha só. E se junta aqui no Mississippi. O Mississippi, ele nasce aqui nessas porções, né? E eles vão até... Ele vai até chegar no... No oceano. Todos esses outros rios, também, olha só. Eles nascem aqui nessas regiões interioranas e se juntam ao Mississippi. Por isso que ele é tão importante. E o Ohio, o Abaixo, o Tennessee, também, né? Tem esse processo. Certo? Aqui nós temos uma distribuição da ocupação territorial em relação da ocupação das vegetações naturais, né? Então, aqui, olha só. A gente observa as áreas de semideserto. São áreas de transição. As áreas desérticas, né? O deserto do Arizona, ali é aquela região. Essa em azulzinho aqui. Tem vários azuis. A gente pode confundir. Região de tundra, né? Que é só aqui na região do Alasca. Tundra alpina, né? Tundra, 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 tundra de altitude. Ice sheet. Ixi, eu não sei traduzir isso, mas é alguma área bem gelada. Tropical rainforest, né? Que são as florestas úmidas, que é essa região aqui. Subtropical, é, não sei o que lá. Evergreen, não sei. Nossa, gente. Por que que eu peguei uns slides em inglês? Floresta decídua temperada. Olha, tem coisa que vai. Que é essa porção maior aqui dos Estados Unidos, né? Essas são as duas maiores florestas, áreas naturais. Só que a floresta decídua, que são aquelas áreas que têm aquela vegetação de parques estadunidenses, né? Quando a gente assiste alguns filmes, a gente vê aquelas florestas que perde a folha durante o inverno, né? O outono e o inverno. Então, são essas regiões. Essa, esse tipo de árvore, ela tem uma característica de ter a madeira muito boa, né? Em consequência disso, pobre vegetação, ela foi toda devastada. E aí deu lugar o que hoje é, são grandes cidades, né? Grandes produções de soja, algodão, milho, que ocupa, na verdade, mais aqui a porção das planícies. Mas aqui nessas áreas de transição, a gente observa também esse processo de ocupação pela agricultura. As áreas de taiga, olha só que são as áreas de floresta boreal, né? São as áreas de florestas de pinheiros, chaparral ou mediterrâneo, né? São áreas de vegetação mediterrânea, que são vegetações arbustivas, que sofrem influência marítima. E as estepes, né? Deixa eu identificar aqui nesse verdinho qual que é. Ué. Não consigo distinguir. Eu sei que tem essas áreas de estepes, mas aqui nas porções centrais, mas não tô conseguindo identificar, gente. Qual desses verdinhos é? Enfim. Acho que deu pra gente observar um pouquinho. Então, aqui observando, né, as características das paisagens naturais. Então, a floresta descida, olha só como eu falei pra vocês. Aqui, as áreas das estepes, né? As áreas de pradarias. Aqui, a tundra, né? Floresta boreal. As áreas de planícies, onde tem as plantações hoje, as produções agrícolas, as áreas desérticas. Aqui, a gente observa um pouco a relação climática com o fator latitude influenciando, né? Aqui são as temperaturas, eles usam Fahrenheit, não usam os graus Celsius. Eu não sei fazer a... Eu sabia, mas eu não sei mais fazer a transformação de Fahrenheit para Celsius. Então, se vocês quiserem fazer, né? Pra ter noção da temperatura, eu sei que esses 40 Fahrenheit aqui deve ser muito frio. Então, essas áreas aqui, mais frias, né? Enfim, uma escala gradual de temperatura. Só que esse fator latitude, a gente tem que lembrar que ele não atua sozinho, né? Que esse fator latitude, ele depende também de outros fatores, como altitude, pressão. Então, uma série... precipitação, né? Uma série de fatores aí que vão determinar o tipo climático de cada região. Aqui, a gente está considerando o fator latitude pensando exclusivamente na temperatura, ok? Aí, aqui, a gente entra um pouquinho na parte humana, o processo expansionista, né? Então, entre os séculos XVIII e XIX, iniciam-se esse expansionismo interno, que é logo após o processo de independência, né? Esse expansionismo continental e oceânico, que vai das últimas décadas do século XIX até a Segunda Guerra Mundial. Esse expansionismo continental e oceânico, ele busca, né? Ele visa ocupar todo o território estadunidense, né? Que é chamada Marcha para o Oeste, e ela acontece até a Segunda Guerra Mundial, né? Quando essa população, ela precisa focar mais nessa questão da Segunda Guerra. E a dominação do oceano também, né? Que eles passam a investir bastante na questão da marinha. E o expansionismo global, que se configura na Segunda Guerra Mundial e no pós-guerra, né? Que aí é o processo de, não a ocupação, mas o estabelecimento de relações com outros países, né? Aí, nesse momento, a gente tem um fator histórico muito importante que vai conciliar com o momento do surgimento da indústria de Hollywood. E ela foi fundamental nesse processo, né? Porque eles tiveram uma sacada genial de que não existia mais a necessidade de ocupar e dominar um determinado território através da força ou militarmente. Eles podiam fazer isso através da ocupação cultural, né? Então, passam-se a ser divulgados os filmes hollywoodianos, né? Passa a ser largamente difundido o Will Fire State, né? Que é o estado de bem-estar social, o Way of Life, que é o estilo de vida americano, né? Essa questão do consumismo, o estilo de música que se ouve, o estilo de roupa que se usar, enfim. A moda, né? Como se comportar. Tudo isso passa a ser divulgado, difundido. E as culturas locais, né? De outros territórios, passam a ter contato com essa nova cultura. E eles passam, então, a desejar os produtos produzidos pelos Estados Unidos, porque as pessoas, elas passam a querer ter esse estilo de vida também, né? Que eu sempre brinco que é o comercial de margarina, né? A família feliz, seis horas da manhã, todo mundo sentado à mesa, todo mundo muito gentil, se servindo de suco de laranja, torradas, né? Um monte de eletrodomésticos de fundo. Então, é o Fire State e o Way of Life, ele era um pouco isso, né? Essa questão da possibilidade de compra desses eletrodomésticos, que, teoricamente, facilitariam a vida da mulher, né? E aí coloca também a mulher nesse papel de dona de casa, de quem cuida da família, né? E faz isso tão, de uma maneira estrategicamente tão genial, que as mulheres, elas, embora, né? Vinham de um movimento muito forte feminista, desde o início do século XX, já querendo ocupar outros espaços da sociedade, né? Mas ela ainda não se libertou, embora ela passe a ocupar todo o meu processo eleitoral, né? Fazer parte desse processo. Ela ainda, ela se insere no mercado de trabalho, mas ainda continua sendo a principal pessoa que faz os serviços domésticos, que cuida da família. Então, a responsabilidade feminina, nesse momento, ela duplica, né? A gente passa a ter uma jornada dupla aí. E agora, só mais recentemente, que entram novas discussões, né? Nesse cenário do papel da mulher na sociedade e em casa. E o papel do homem também, em consequência disso. Então, esse expansionismo global, ele se dá de maneira bastante pacífica, né? Justamente por conta de se apropriar dessa questão cultural das populações. Então, eles passam a estabelecer relações bastante pacíficas, certo? A fase do expansionismo interno, então, essa marcha para o Oeste, né? Aqueles filmes de Velho Oeste que os pais assistiam, né? Os pais, os avós. Não sei se vocês chegaram a assistir algum já. São cômicos, são cômicos e trágicos ao mesmo tempo. Então, narra, né? Essa, esse processo da marcha. Então, é interessante a gente observar sempre nas imagens, né? A questão da família e a todo mundo, e a família inteira, né? Esse processo de ocupação territorial estadunidense, que era da família. A família fez o processo de ocupação territorial dos Estados Unidos, né? Estabeleceu as colônias. Então, o processo, né? Ele se pauta no trabalho familiar, e não no processo de exploração, como acontece na América Latina, né? Os países explorados e colonizados pelos espanhóis e portugueses. Então, a gente observa muito essa característica. E essa marcha para o Oeste, eu encontro com os indígenas, né? Que eles colocavam como selvagens, e que, portanto, como selvagens, poderiam ser escravizados. Mas, como eles já sabiam, né? Que os indígenas eram arredios ao trabalho, eles tinham outro estilo, né? Eles trabalhavam para a sobrevivência. Não tinha essa visão do trabalhar para o lucro, né? E os estadunidenses, né? Nesse momento, eles estavam ali fazendo a América. Eles queriam fazer riqueza. Então, embora não fosse uma exploração que fosse gerar grandes lucros para a Inglaterra, eles queriam fazer a riqueza para eles próprios, né? Então, já vem essa pauta do liberalismo econômico, ele já vem muito arraigado desde o início da formação estadunidense. E aí, nessa marcha para o oeste, né? Os indígenas, eles foram dizimados. Quando não, matados diretamente, né? Matava-se os animais que eles utilizavam como... Pra alimentação e pra fazer as suas roupas, né? Tinha aqueles bisontes. Então, eles utilizavam esses animais, o couro, pra fazer as suas roupas e pra fazer as suas casas, né? Que nem quando a gente assiste o pica-pau e tem aquelas casas, assim, que parecem de tecido. Aquilo é couro. Então, eles usavam pra manter aquecido, né? Imagina só aquele inverno frio dos Estados Unidos. Eles precisavam ter uma maneira de deixar a casa bem a oca, né? Não sei se é a oca ou o que a gente chama deles. Enfim, a moradia precisava deixar ela bem vedada, né? Pra ficar quentinho. O processo de expansão para o norte, né? Então, a economia familiar, como eu falei. Mercantil dos pequenos proprietários e homens livres que disseminavam as regras de comércio capitalista e generalizavam a propriedade da terra, né? Então, eles passaram a se apropriar da terra. Aqui a gente observa, então, a indústria têxtil, né? Então, pra essa indústria funcionar, precisava de algodão. Então, tá muito relacionado também com o processo de produção do algodão. As produções agrícolas. Ao sul, no Baixo Mississipi e no Texas, expandia-se a economia de plantations, fundada na propriedade senhorial e no trabalho escravo. Se vocês não se lembram o que são as plantations, são as produções de monocultura, né? Na época, a cana, que não foi produzida nos Estados Unidos, mas eram cana, milho, trigo, algodão, né? Então, eram grandes produções de uma única cultura. Daí surge também a monocultura. Só que nessa época das plantations, não existiam os maquinários agrícolas que faziam o processo de plantio e colheita. Então, era utilizado largamente a mão de obra escrava, né? Então, ao sul, foi onde foi mais utilizado a mão de obra escrava e, consequentemente, onde esse processo foi mais intenso, né? Que são aquelas colônias... A Geórgia, né? Carolina do Sul, enfim... Alabama... Então, nesses estados foi mais intensa essa questão do processo escravocrata. A Guerra Civil, que vai acontecer de 1861 a 1865, que desencadeia o conflito entre as duas estruturas econômicas, né? Entre os produtores agrícolas e os manufatureiros, a classe urbana, e acabou por eliminar a segunda, né? Determinando a hegemonia das classes urbanas e capitalistas nascentes do Nordeste dos Estados Unidos. Então, opa... Sem querer... Então, as grandes vítimas desse processo do expansionismo, né? Que são os índios e os mexicanos. As nações indígenas, empurradas sempre mais para o Oeste e progressivamente confinadas em reservas distantes de suas terras de origem, e sofreram um brutal processo de extermínio físico e cultural. Então, hoje, nos Estados Unidos, não é igual no Brasil, que tem grandes reservas indígenas, né? Justamente pela lógica de propriedade que eles têm do solo, enfim... Existem pequenas propriedades indígenas, né? Pequenas reservas e uma população absurdamente pequena também. Então, aqui vai mostrar um pouquinho as etnias indígenas, né? Que tinham os apaches, os sioux, os warriors. E tinham mais outros, né? Tinham vários outros. O oitavo ano fez um trabalho muito bom para mim sobre as sociedades indígenas. O oitavo? Acho que foi. Agora estou em dúvida. O México, ele perdeu cerca de metade do seu território. Uma parte foi anexada pela Revolução Texana e a outra parte perdida em guerra contra os Estados Unidos. E a outra ainda, né? Que foi vendida, que é o sul do Arizona. Aí aqui entra numa questão mais histórica, tá? Eu vou passando reto essas partes, vou passando direto. Bom, mas tem a ver com o processo de ocupação territorial. Então, não dá, não tem como. Então, esse corolário Polk, ele foi criado no governo do John Knox, né? E justificava a expansão sobre o México. Então, aqui está o Homestead Act, que doava 160 acres de terras a oeste do meridiano, 100 graus oeste, a quem cultivasse no mínimo por cinco anos. Então, esse processo de ocupação, né? E doação das terras, como se fosse um processo de... Puxa, aqui em Guaratuba fazem muito isso. Quando eles ocupam uso capião, né? Quase como se fosse um uso capião. A pessoa ia lá, estabelecia uma cerca, né? Cercava o terreno, ficava cultivando por cinco anos e ganhava esses 160 acres, que é terra pra caramba. Os imigrantes, né? Cerca de 30 milhões de colonos vindos da Europa. Então, eles vinham e ocupavam essas terras e começavam o processo de produção agrícola, né? Tinham umas casas bastante simples, feitas basicamente de barro. As mulheres sempre muito bem vestidas, né? Essa obra, que é do John Guest, de 1872, chamada O Progresso Americano, né? Aqui a gente observa o manifesto... O manifesto divino... Me fugiu a palavra. Olha, tá escrito aqui, que tonga. É uma representação do destino manifesto, né? Que era... Como se fosse uma determinação divina de que essas pessoas, elas seriam as pessoas destinadas ao processo de ocupação e libertação dos indígenas, né? Os selvagens que viviam nessa terra. Então, eles seriam destinados divinamente ao processo de ocupação territorial e desenvolvimento dessa terra, né? E liberdade da terra dos selvagens e liberdade dos selvagens também que quisessem, né? Conhecer a palavra de Deus e estabelecer ali uma religião. No caso, eles eram anglicanos, né? Ainda são anglicanos. A maior parte dos Estados Unidos são anglicanos, né? A religião mais forte é o anglicanismo e o protestantismo também, né? A doutrina Monroe que em 2 de dezembro de 1823 introduz uma declaração política na sua mensagem anual ao Congresso A América aos Americanos Quando ele fala América aos Americanos ele tá se intitulando, né? Tá intitulando os estadunidenses de americanos E aí a gente tem um um sério problema, né? Divisão dos estadunidenses com relação à América porque eles pensam que eles são donos de tudo O pós-primeira guerra mundial eles emergem, né? Os Estados Unidos emergem como uma principal potência mundial e eixo da organização capitalista do século XX Justamente pelo processo industrial, né? Que passa a ser bastante intenso nesse período O dólar se torna uma moeda universal expressando a força dos Estados Unidos a partir da conferência de Bretton Woods em 1944 Essa força estadunidense ela se expressa também nos campos político, econômico e militar, né? O ato geopolítico da bomba atômica que é o colocar demonstrar, né? toda a sua força a sua sua força com relação ao poderio militar, né? dos Estados Unidos dos Estados Unidos e o poder a posição de comando das alianças político-militares capitalistas E aí o unilateralismo que passa a ser adotado principalmente, né? A partir daquele processo de ordens das novas ordens mundiais Então a gente tem a ordem multipolar, né? Vários polos de poder bipolar durante a Segunda Guerra e após a a Guerra Fria a gente tem o o poder unipolar, né? Os Estados Unidos despontando como o grande poder econômico e militar a nível internacional e por conta desse grande poder, né? Eles passam a estabelecer o unilateralismo Então eles passam a decidir usando, né? Aquela velha estratégia estadunidense de ocupação territorial dos territórios que eles têm algum interesse que é de levar a democracia, né? Vamos levar para democratizar os países do Oriente Médio que eram justamente os países que eles tinham interesse nos recursos, né? Principalmente no petróleo E aí esse processo acontece com a Venezuela também mais recentemente, né? Daqui a pouco acontece com o Brasil também Vamos democratizar o Brasil Eles vêm aqui e pegam toda a nossa água Bom, essa parte de geopolítica ela é um pouco mais densa e eu vou deixar para a próxima aula que a gente termina de falar dos Estados Unidos e a gente fala do Canadá também Certo? Então ficamos por aqui hoje e daqui a pouco a gente se encontra no fórum E aí E aí E aí